O meu desafio é andar sozinho Esperando o tempo, os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar na paz que me traz A ausência do teu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Logo eu, sendo menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Barra, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperando o tempo, os nossos destinos Não olhar pra trás Esperando a paz que me traz A ausência do teu olhar Olhando 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 Meu amor Meu amor Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Meu amor